Devagar. Isso, continua. Só mais um pouquinho. Agora para. Parar. Doutora Bailey, daqui está dando para ver a cabeça dele. Ele é todo cabeludo. Que bonitinho. O que é? Dá para parar de olhar para a minha vagina? Tá, já parei. Sai da frente. Tchau. Não, não, não. 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 Não, não, não.